Você, e eu já vou logo perguntando, Sâmia, já tomou seu cafezinho? O Praga já trouxe seu café? Estou aqui com ele na mão, esperando esfriar pra não queimar a língua. Ó, Karine, boa tarde, boa tarde você que está em casa. Hoje o nosso programa está muito especial. Corta pra Karine, por gentileza, divide a tela que eu quero fazer uma pergunta a ela. Ela quer me colocar em saia justo, já sei. Não, Karine, você é forrozeira, não é? Adoro. Você gosta de brasas do forró? Ah, isso me lembra, inclusive, o tempo da minha juventude, né? O tempo que eu era jovem, porque eu já sou uma senhora idosa. Eu também. Então, brasas do forró marcou a minha vida, minha filha, de tantas maneiras que você nem imagina. A adolescência, né? O início dos 20 anos. Fortaleza, mulher, eu sou de Fortaleza, vivi atrás de brasas, adoro. Fico muito feliz quando eles vêm aqui e hoje eles estarão aqui, estão fazendo chão de uma pessoa, vão dar uma passada aqui no Com Você, cantar muito pra gente, pra quem está em casa. E eu te convido pra dançar forró junto com a gente, viu? Relembrar os velhos tempos, né? É um negócio bom, né? Os primeiros namoros. Quando a única preocupação que eu tinha era dançar forró. Ah, é difícil. Vai ser delicioso, então, Sani. Hoje também tem mágica no Com Você, tem sorteio de ingresso pro cinema e filme. Com você tá muito bacana. Convido vocês que estão acompanhando o Tambaú da Gente, a Karen Tenório, pra continuar ligado conosco, comigo e com o Daniela Lustosa hoje. Tá, carinho? Então eu vou deixar você terminar seu cafezinho, certo? Que já vai aí dando uma levantada ainda mais no astral, né? Porque o café turbina a Sânia. Turbina. Dá aquela turbinada. E a gente vai pro intervalo. Na volta tem mais Magali Mel. Então até daqui a pouco, Sânia. Até.